Música Florival Santos, estou agora ao lado do Célio Rafael, ele que é um exemplo de superação, de vida e ele vai contar um pouco da história pra gente, como é que despertou essa curiosidade em pedalar, enfim ele que já pedala há alguns anos, Célio, primeiro boa tarde, obrigado por nos receber assim e falar da sua história pra gente Eu que fico grato Então vamos lá, começou a pedalar com quantos anos? 16 anos 16 anos E quem que despertou a sua curiosidade em você, por que você resolveu escolher esse esporte? Eu sempre gostei do ciclismo, eu sempre assistia desde criança, aí um belo dia uma professora de questão física minha Enxergou essa possibilidade de fazer o esporte Aí a partir daí eu comecei a treinar em Maringá, na Vila Olímpica e de lá deslanchei no ciclismo E tua primeira bicicleta, como é que foi? Era uma bicicleta como essa ou já era uma daquela lá? Foi uma bicicleta simples, foi evoluindo, né? Foi evoluindo? Sempre até o começo, né? E a sua primeira conquista? Foi em 2013 e campeão paranaense Campeão paranaense em 2013, a primeira conquista Qual que foi a sensação? Cara, é muito gostoso, hein? Tô vontade de chorar, né? Não tem como explicar, eu consegui a primeira medalha de ouro, assim, né? Satisfando E quantas medalhas você tem? Ixi, são mais de 40 medalhas Mais de 40 medalhas? Mais de 40 medalhas Quantos títulos? Você lembra, assim, os principais? São penta campeão paranaense Tricampeão brasileiro E quarto lugar no Pan-Americano Tá, agora vamos lá A gente tava falando de superação, né? Que você é um exemplo pras crianças e pros adultos também Qual o problema que você teve na perna? Eu nasci com enfermo congênito, eu nasci de 7 meses E a sua bicicleta tem uma adaptação, é isso, né? Tem É, pra você apoiar a perna direita Isso Tá, e agora eu vou perguntar pra você Cara, na subida, é difícil? Ah, eu gosto de subida, hein? É o que mais gosta de fazer É o que mais gosta Você gosta de subida Gosto de subida A descida nem tanto Nem tanto, é agora da subida O negócio é pedalar Pedalar mesmo, tem cancelamento, né? Quantos quilômetros você pedala por dia? Entre 50 e 120 quilômetros por dia Todo santo dia? Todo santo dia Quantos quilos peça a bicicleta? 6 quilos 6 quilos 6 quilos Existe uma bicicleta mais leve? Existe mais leve Quanto você ficou já pedalando em cima dela, assim, sem parar, quando você ganhou? Ah, umas 4, 5 horas É igual criança quando ganha um doce? Isso Não queria sair? Não queria sair Vamos falar da próxima etapa Qual que é... O que tá vindo pela frente? A próxima etapa vai ser Copa Brasil E em São Paulo, no Tadilene Já tem a data definida, o mês Só que o mês que vem agora Já aprendi 25 de viagem agora Então a gente deseja boa sorte pra você Que consiga trazer mais um título pra Maringá E pro nosso distrito de Guateli Toda essa cidade vizinha A gente tá aqui em Managuaçu Num lugar todo bonito Que é esse Lagoão E você sempre vem aqui A gente deseja tudo de bom, beleza? Eu te agradeço Valeu, boa sorte E nós vamos erguer mais um troféu Vamos lá Eu achei muito impactante Porque ele é um cara esforçado Tipo, ele anda Aí o que ele consegue fazer com a perna Eu não consigo fazer com as duas Se for pra tirar uma corrida Com o nosso campeão ali Será que você consegue? Não Por quê? Ele é muito rápido Lorival, e agora é com você No programa do estúdio Fala Cidade Ó, vitória pro Célio E aí E aí Olha lá E aí E aí Obrigado.